Num quadro em que as medidas sanitárias de combate ao surto epidémico têm sido aproveitadas para aumentar a exploração e ataque aos direitos dos trabalhadores, as iniciativas que a CGTP vai realizar no 1º de maio assumem uma ainda maior relevância. São iniciativas que se realizarão em 24 localidades do nosso país, garantindo o distanciamento sanitário e a proteção e prevenção da saúde de todos. Nestas iniciativas, os participantes serão a voz de todos os trabalhadores que, não podendo estar presentes, estarão nos seus locais de trabalho ou nas áreas de residência solidários com a luta. Luta necessária para exigir emprego, salários e direitos, para exigir respostas necessárias, com a proibição de todos os despedimentos, garantia do pagamento da retribuição total a todos os trabalhadores, combate às medidas desequilibradas a favor das empresas e do grande capital, como acontece com o regime de lay-off simplificado e outras medidas dirigidas aos trabalhadores e às suas famílias, que colocam quase 2 milhões de trabalhadores com enorme redução de um terço ou mais das suas retribuições. Luta necessária para garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores, combatendo os despedimentos ilegais, os salários em atraso, a desregulação dos horários de trabalho, a violação do direito aos descansos semanais, a férias e muitos outros, e de exigência de intervenção efetiva da autoridade para as condições de trabalho. Na apresentação pelo Governo das perspectivas para uma retoma gradual e alívio das medidas de confinamento num conjunto de atividades, exigimos a proibição de todos os despedimentos e a garantia da retribuição total aos trabalhadores, a garantia das condições de saúde, segurança e higienização dos locais de trabalho e distribuição dos necessários equipamentos de proteção individual, sendo fundamental que as orientações vinculem as empresas ao seu cumprimento. A oferta de transportes públicos em quantidade e com higienização frequente, o respeito pela lei e contratação coletiva e a obrigatória negociação com os sindicatos de quaisquer alterações à organização dos horários de trabalho ou outros direitos dos trabalhadores, bem como o cumprimento integral dos direitos dos trabalhadores consagrados na lei e na contratação coletiva. Como os tempos mais recentes nos demonstram, os direitos e os salários são uma alavanca do crescimento e não um inimigo da retoma, como alguns nos querem fazer crer. Neste 1º de maio, exigimos direitos no presente porque da estabilidade laboral e da garantia da remuneração integral dos trabalhadores depende o futuro do país.